Quando eu paro de cantar pra ouvir todo mundo cantando, as vozes costuradas em uma coisa só, eu sinto que a vida é muito generosa de ter colocado a gente junto. A vida é muito grande. A gente vai tirar! Aplausos E o tempo esta passando muito rápido Pois é Mas eu vou te falar Para os.. para os fãs do de primeira Eu sinto que os fãs do de primeira vão ser os mais agradecidos por isso Calma gente A mãe tá aqui Mas eu amo o vício inerente Não é assim Acho que os dois Têm seu papel Têm seu lugar, suas experimentações E ainda vamos experimentar muito Graças a Deus Graças a Deus eu tenho inclusive fãs que Cumpreendem experimentações E isso é o mais importante Para o artista que eu falo Que acompanha o raciocínio E é muito bom olhar para vocês E ver que a gente tá na mesma página Da vida E vivendo assim, enfim, cada um na sua história Mas a gente tá pensando A mesma coisa, porque eu sei que quando vocês conectam As minhas músicas, é porque vocês Sabem bem do que eu tô falando A gente tá vivendo a mesma coisa Obrigada, gente, por fazerem parte nisso Beleza? Isso aqui é a coisa mais importante para a artista Então é nada mais importante que isso aqui Que vocês tomem proporção Muito obrigada A gente tem uma live aqui agora A gente tem uma live aqui agora A gente tem uma live aqui agora Eu quero ouvir você falar o que eu já sei Que você tá pensando em nós dois Que eu já sei Preciso apenas de um sinal É só um sinal Quero apostar tudo em você Que eu já sei Passa o tempo aqui Tipo o tempo atrás Vem pra gente assim Conversa boa Nadugada tem Beija pra chegar O cinzeiro tá com tudo de transbordar Telefone aqui Não paro de olhar Sei que cê tá aí Tá querendo ligar Quero ver aonde isso vai chegar Se me encontrar cê não vai aguentar Se me encontrar cê não vai aguentar Me ignorar é fácil eu quero ver Me olhar e não me querer Eu quero, ai, eu quero ver Como eu quero vos vencer Me ignorar é fácil eu quero ver Me olhar e não me querer Eu quero, ai, eu quero ver Como eu quero vos vencer Mande um sinal Alguma vez me telefone Mande uma carta ou apareça no jornal Pra eu pelo menos ver seu nome Eu quero ouvir você falar o que eu já sei Que você tá pensando em nós dois Porque eu sei Preciso apenas de um sinal É só um sinal Que eu vou postar tudo em você E eu Passa o tempo aqui De um tempo atrás É uma gente assim Quando é só pro ar Madrugada tem Beija pra chegar O cinzeiro tá com tudo de transbordar Telefone aqui Não paro de olhar Sei que cê tá aí Tá querendo ligar Quero ver aonde isso vai chegar Se encontrar cê não vai aguentar Me olhar e não me querer Me olhar e não me querer Eu quero, ah, eu quero ver como eu quero você Ignorar é fácil, eu quero ver, me olhar e não me querer Eu quero, ah, eu quero ver como eu quero você Eu quero, ah, eu quero ver como eu quero Eu quero ver como eu quero